O holandês Flor Koeman esteve em Itabira palestrando sobre a degradação e os conflitos ambientais que acontecem numa região quilombola em Salvador, na Ilha da Maré. Ele falou sobre as atividades químicas, petroquímicas e petrolíferas na região e a intensa poluição hídrica. O documentário foi gravado na Ilha de Maré, na Bahia, que é habitada por uma comunidade quilombola. E a comunidade tem sérios problemas ambientais. A cerca de dois ou três quilômetros de distância existe uma refinaria da Petrobras, além de outras companhias também atuando na região. E o diretor aponta para o problema de que as companhias estão funcionando sem uma efetiva preocupação com o meio ambiente ou com as pessoas que habitam a ilha. O diretor aponta que, além da questão ambiental, existe uma questão racial envolvida no problema. Os habitantes da ilha acreditam que, se a comunidade não fosse quilombola, que se houvessem mais moradores brancos na região, a questão seria tratada de forma diferente e seria tratada com mais seriedade. O diretor ressalta que ele não pretende apontar o dedo para os brasileiros ou para o Brasil, porque ele realmente ama o país. Mas a preocupação dele, o que ele buscou apresentar com o documentário, é que nós temos uma grande e maravilhosa oportunidade de nos juntarmos, de juntarmos todos os nossos povos com diferentes origens, de todas as cores, para conciliar a preservação dos recursos ambientais, dos recursos naturais, com o desenvolvimento econômico. E ele ressalta que nós temos que abraçar essa oportunidade. Para o diretor, a resposta é o amor. Nós precisamos amar uns aos outros. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Ele espera ajudar os habitantes da ilha de Maré. Ele acredita que, para as mudanças na ilha ocorrerem, é preciso haver uma mudança de paradigma no país. Nós temos que fazer as grandes companhias e o governo entenderem que eles estão lá por nossa causa e não o contrário. Nós não estamos aqui para servi-los. Para o diretor, a solução é ter um contato próximo com as pessoas que enfrentam os problemas no dia a dia, olhos nos olhos, e fazer a voz do povo ser ouvida através de ações não violentas, como a arte, a música, relatórios que apontem os problemas, filmes. De modo geral, é fazer o seu trabalho da melhor maneira possível para provocar a mudança de paradigma. Flor Kuhlman terminou declarando seu amor ao Brasil. No Brasil, te amo.